É Paris Saint-Germain e Manchester City. A temporada deles não foi das melhores, mas pelo menos eles têm grandes chances de se manter nessa divisão. Basta um pontinho hoje pra eles se salvarem, Vilani. E é melhor garantir isso nessa partida pra não se enrolarem nos próximos jogos. É pra passar frente! Gol! Importantíssimo! Pra respirar mais aliviado, pra acabar com o drama do rebaixamento. É muito legal ver os jogadores se superando nesse momento de pressão. A bola volta pra eles. Dividiu, saiu. É arremesso. Olha o Stelling. Que chance pode cruzar! Frio! Desarma dentro da área. Tentava o PSG por ali, o passo é cortado. Olha só pra empatar, atenção! E o gol! Ah não, só pode ser Handicap porque falha é mais grotesca, velho. Do meu zagueiro, olha pra você ver, velho. O cara ficou simplesmente sem reação. Vou deixar rolar o recorre. Não tem dois do início, não. Ficou simplesmente sem reação. Vem tranquilo, amigo. Vem tranquilo, não vem afobado, não. Vem tranquilo, não, sem afobação. Vem tranquilo, vem tranquilo. Calma, vem tranquilo. Tranquilo, sem afobação, ó. Tranquilo, vem tranquilo, ó. Vem tranquilo. Olé, Mbappé. É que tu pipi, é D. Finalização muito forte e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Ó, essa foi a interdiência jogada aí. O Manchester City vai matar aqui. Antes do cabelo branco, foi ele que falhou. Ó, o cara bailando. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Paredes. Olha que bola enfiada. Ricciardi, pra fazer. Pegou. No mano a mano. Milagre aqui, Caio. Salvou a pátria. Pra livre da defesa, que errou feio na marcação. O árbitro sinaliza, só lateral. Pressão, recupera a bola no ataque. Bernardo Silva. Pera, cheio desse virulho, eu não sei fazer nada não. Ih, virou. Esse moleque é bom, esse moleque é bom, esse moleque é bom. Como é que nem tudo está perdido? Travou o nó do chute. Esse moleque é bom, esse moleque é bom. Segurei agora o irmão ali, 12. Rouba legal, só a bola. Mbappé. Desarma o perigo na área de defesa. Bola em profundidade. Neymar. Vantagem. Continua no lance, Neymar. Tira a bola na dividida. Bares carrega. Escanteio, aponta o árbitro. Vitória magra até aqui, todo mundo vai pra área. De Bruíde, escanteio batido. Defendeu. O cabeceio era bom. Veio o escanteio curto. Divide na própria área. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Neymar. Vem ganhando o campo, Neymar. Agüero. Retalma a posse da bola. A gente tá vendo o domínio do PSG na posse de bola. Mais falta efeito. Que bola pra empatar. Cruzamento pra segunda trave. Eu sou um cara mais, é bruco. Não sei fazer driblinhos, não sei fazer nada. Hermanito. Mas sei tabelar. Mas sei tocar. Preencher espaço. Eles precisavam demais desse gol. Mas ainda não dá pra se acomodar. Tem jogo ainda. O Manchester City toca, trabalha, tenta o espaço. Olha a chance do contra-ataque. Para o árbitro, falta pro PSG. Aí, tá vendo? Me parece que o jogo te induz ao erro. Eu dei só um toquinho no triângulo, o cara enfiou lá no goleiro do adversário. Um agüero. Espaço na ponta aberto. O City pode aproveitar. O City perde a bola, para na marcação. Passe em profundidade. Icardi. Defendeu. Atenção, tá em jogo. Arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. Bernardo Silva. Ótima enfiada de bola. Ficou na marcação. Quatro gols. Dois gols pra cada lado. O árbitro pede a bola da pinta. Final do primeiro. Bom, claramente ela é bem mais habilidoso que eu. Mas o jogo tá competitivo, tá massa. Segundo tempo. Bola rolando com a saída do City. Vamos nessa. Esse jogo aí vai ser decidido. Tem que mais vacilar. Quem vacilar mais vai perder. Não vai ser quem chega mais, não. Laporte. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Neymar com ela. Bola cruzada pro Di Maria. Alivia a defesa. Afasta dali. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Segue no contra-ataque. Agüero. Muda a posse de bola. Aí, ó. Se o vacilar do Brasil, o cara é letal, velho. Vixe, sai. Sai. Não pode vacilar. Ih, que sorte. Ih, qual é o carro? Ganhou uma dividida, velho. Ih, irmão. Tira. Vamos lá, vamos lá. Ibavista. Pidil. Mbappé. Neymar. O cara é muito bom, velho, de fazer marcação em bloco. Ih, de rumo. Calma, calma, calma. Não, sem aprovação. Sem aprovação, sem aprovação. Não. Passei errado, mas calma. Não, não. Não, não. Intercepta a bola no ataque. Calma, calma. Se o cara pega tudo. Bola no Marês. Pega tudo, irmão. Não. Intercepta a área, o passe. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Tô lá. Impossível. Impossível. Impossível ter perdido. Impossível Impossível Que isso não foi gol Impossível que esse ataque não tenha gol Impossível Aí eu vou tomar o gol Aí eu vou tomar o gol Porra Tá fodido Minha Jair Animal Por que você não chutou? Você me salvou Jogo equilibrado e movimentado Assim é bom de ver, né, Vilani? Como a gente tá vendo agora Nas estatísticas Aí na tela Ninguém tá melhor que o adversário E os dois times estão criando oportunidades de gol Acho difícil cravar o resultado aqui hoje Chute bloqueado O Manchester City perde Perrata 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 Já tá fazendo as táticas Dele Que eu não sei fazer No jogo é com a formação que tá E é isso aí, mis Está marcando lá em cima, pressionando forte. Se errar ali, eles não perdoam. Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol. Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já está do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. Neymar. Embatê. O cruzamento é para o Icardi. Agarra o goleiro. O cruzamento veio fechado demais, bola fácil. Ela sai em arrebeço para o Paris Saint-Germain. Gabriel Jesus, no nível 8, em Caio Número, no nível 25, Fernandinho. O City perde, a bola para na marcação. Sai jogando, carrega o gol, fica para trás. O ousado goleiro. Bola enfiada no veneno, a defesa chega para cortar. Boa progressão no ataque. INACREDITAVEL! Não! O cara defende. O goleiro maldito é esse, velho. Como? Porque esse ataque não foi gol. Cortou o pressão no ataque. Neymar com ela. Desgrava, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. É gol! Quem é o segundo? Tintu e Neymar. Neymar, não faz o trem desse não, Neymar Ai, por que você não pegou? Era o passe Ai, vamos bater, vamos ser um fernado no jogo Isso, boa Oh, velho, esse cara é cagado, inacreditável Oh, cagado, gente Oh, meu Deus, Iego Não Desgraçado O que o que o o o Será que hoje tem virada? Jogo implantado mais uma vez Elétrico Antecipa a defesa Será que ainda dá tempo? Será que ainda dá tempo? Será que ainda dá tempo? Será? 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 Filho da mãe! Vai, Cade. Não. Eu sei, Cade. Pega. Ah, não. Se for roubado, não tem lógica não ter efeito, não. Absurdo!